Cansei da lei do piscio E tá doendo, tá doendo demais Ela foi embora e me deixou pra trás E tá doendo, tá doendo demais Ela foi embora e me deixou pra trás Na moral, eu vou ficar aqui bebendo até faça mal Montei um botequim no fundo aqui do meu quintal Aqui eu sofro, eu choro, eu grito e ninguém me tira nem a pau Na moral, eu vou ficar aqui bebendo até faça mal Montei um botequim no fundo aqui do meu quintal Aqui eu sofro, eu choro, eu grito e ninguém me tira nem a pau Na moral Cansei da lei do piscio Cansei da lei do silêncio Eu não paro enquanto eu não vou pra fora A saudade que tá aqui dentro Cansei da lei do piscio Cansei da lei do silêncio Cansei da lei do silêncio Eu não paro enquanto eu não vou pra fora A saudade que tá aqui dentro E tá doendo, tá doendo demais Ela foi embora e me deixou pra trás E tá doendo, tá doendo demais Ela foi embora e me deixou pra trás Na moral Eu vou ficar aqui bebendo até faça mal Montei um botequim no fundo aqui do meu quintal Aqui eu sofro, eu choro, eu grito e ninguém me tira nem a pau Na moral Eu vou ficar aqui bebendo até faça mal Montei um botequim no fundo aqui do meu quintal Aqui eu sofro, eu choro, eu grito e ninguém me tira nem a pau Na moral Na moral Não condem as 복m a mão Tefeito e nada Não condem as Christianity do seu pedido Uma profissão Que tomeza Tefeito e nada Eu creo que eu cheiro Cara a prayer É primeiro Nós это É primeiro Não condem as Eu quero que eu